Olá a todos, me chamo Esther Dantas e orientada pelo professor Valdomiro José da Silva Filha, pesquiso as obras do autor israelense, nascido na Romênia em 1932 e sobrevivente do Holocausto, a Haram Apefeld. Tenho foco em três livros dele. O primeiro é Expedição ao Inverno, o segundo é Blondheim, 1939 e o terceiro é Meu Pai e Minha Mãe. Bom, para conversar sobre Apefeld é interessante que todo mundo saiba o que é literatura testemunhal. Esse gênero busca, no caso sobrevivente do Holocausto, preservar e narrar as experiências de pessoas que foram vítimas e sobreviveram às atrocidades cometidas durante o regime nazista, especialmente no contexto de campos de concentração e extermínio. Seu objetivo é manter viva a memória dessas pessoas que sobreviveram, como também a memória daqueles que tiveram suas vidas ceifadas pelo regime nazista, pelo Holocausto. E essa memória é preservada através da literatura, através da escrita. E por tratar esses temas tem um impacto emocional muito grande ao leitor. Tendo em mente essa definição, o interesse nesse autor, Apefeld, surge quando a gente percebe que ele escreve a literatura testemunhal, mas tendo outros focos, não exatamente o campo de concentração, mas as margens do genocídio. Ele trata do que acontecia em cidades pequenas, o que a comunidade judaica fazia para se defender, se as pessoas sabiam o que estava por vir, o que as pessoas teorizavam, como as pessoas se protegiam. Trata de vivências que não são muito tratadas em outros livros do gênero. Ele não traz uma perspectiva muito documental do que ele passou durante a Shoah, mas ele pega a sua própria experiência e faz uma mistura com ficcionalidade, trazendo personagens ficcionais inspirados em pessoas reais com quem ele conviveu. Ele também trata de muitos temas que circundavam a comunidade judaica naquela época e que podem circundar até hoje, como o alto antissemitismo, que foi trazido por ele em uma entrevista com o Felipe Roth, a perda de identidade e de aspectos culturais pela assimilação à cultura europeia em uma busca por sobrevivência e a desimunização e o trauma psicológico que o holocausto causou nessas pessoas, muitas vezes narrados pelos olhos de uma criança, já que a P. Feld tinha por volta de 10 e 12 anos durante a época do holocausto. E ele também retoma como era viva a vida antes da guerra e como é essa retomada de uma vida corriqueira após a guerra, após o genocídio. E através dessas temáticas ele apresenta personagens que não são apenas vítimas, mas pessoas complexas que têm uma profundidade emocional de indivíduos que tiveram sua vida interrompida pela guerra, pelo genocídio. Mostrando até mesmo os movimentos de resistência que muitas comunidades judaicas tiveram contra o regime nazista. Um outro ponto muito interessante é como ele usa do leitor e do conhecimento do leitor para trazer um aspecto emocional mais pesado. A gente usou muito do que o Humberto Eco fala em leitor em fábula para saber um pouquinho sobre o leitor modelo, que é aquele leitor que o autor pensa quando está escrevendo. Então a P. Feld escreve pensando em um leitor que já sabe minimamente o que foi o holocausto, porque a maioria de seus personagens não sabem o que está acontecendo, o que traz um peso emocional ainda maior em uma ansiedade durante a leitura, que é muito importante para a experiência de ler esses livros e conhecer o que foi o horror do holocausto. Por fim, temos a relação de Aperfeld com o indizível, que pode ser tudo isso que eu já trouxe, mas a gente tem que pensar que o indizível não é apenas os horrores que ocorreram dentro do campo de concentração, mas a vivência de pessoas judias, e até mesmo não judias, nesse momento terrível e de constante medo. É o estado de um povo que tenta ser igual àquele que o oprime ao mesmo tempo que tenta fugir daquele que o oprime, ser igual em relação à assimilação, à cultura, para se proteger. Infelizmente, cinco minutos é muito pouco tempo para tratar de toda uma pesquisa, mas o que a gente quis chegar com esse vídeo é como ele traz a literatura testemunhal de forma diferente. Espero que vocês tenham gostado da minha pesquisa. Muito obrigada!